Preto, vai pra onde, hein? Vou no programa de rádio aqui da cidade, hein? Olha como pretinho aleatório, viu? Ele cancela os convidados da Globo, que vive mandando um monte de convidados pra ele participar dos programas e tudo. SBT, recolhe, nunca vai. Aí tem o Adelista aqui, que é um querido. O Alves corre, ele tá indo agora dar entrevista lá na rádio, né? Vem já, liga aí. E vem assim que essa roupinha é? Não, não, não. Vamos ligar, vamos ouvir. Eu senti, eu tô com saudade de dormir de ventilador. Ouvi aquele barulho de ventilador, sabe? Eu pedi pra ela colocar aqui na sala. Aí eu tô aqui deitadinho. Acabou de fazer pastel com o maracujá, com o super maracujá. Atualizando vocês aqui, meus amores. Que eu sei o quanto que vocês se preocupam em mandar uma outra mensagem pra mim. Eu tô bem. O que eu precisava fazer, eu fiz ontem, que eu dormi muito bem. A gente fica com medo quando a gente passa mal. A gente fica com essa mal de dor pra você aqui. Graças a Deus, eu passei. Tô ótimo, eu tô bem. Ainda tô, eu passei molezinha, cansado, porque foi muito corrido esses dias. E amanhã eu viajo logo cedo pra Recife. Então eu vou gravar uns programas lá, que temos encontro marcado domingo, dia 30, no Parque do Naledu. A partir das 14 horas. Aí hoje eu vou ficar um pouquinho off, porque eu vou estar descansando. A página já tá 100% pra vocês, tá? Amo muito vocês, mas eu tô bem. Não se preocupem, tá? Não tô mentindo, não. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Filha, acorda. Levanta, filha. Acorda pra Jesus. Sai, calma. Olha pra aí. Eu vou descansar, fica os três em cima de mim, olha. Eu sei o que foi. Viu? Tiago. Essa cadinha que teve aí, essa tristezinha que bateu. Foi aquele filme lá que você mandou pra mim. Sabe aquele relógio mais caro, como o meu nome é o... Roleque. Tudo o Tiago, ele pensa... O Tiago pensa com a... Com a cabeça de baixo. Calma, sai, calma, safadeira, rapaz. Você se orienta, filho. Levanta. Você tá mola aí, esmorecido. Xô, xô, xô. Ele tá chegando. Como é, Tiago? Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, bebê, bebê. Domingo, em Recife, o Tiago vai, o Tiago vai pra Recife. Não, a mulher tá repreendida, deu-lhe os blindas. Tiago, vamos brincar de bicicletinha? Tem um negócio que eu vou fazer com o pretinho, ó. Bicicletinha quebrou a rodinha, foi parar lá na casa da vizinha, a nossa bicicletinha. Eu, o Tiago, sempre amo essas brincadeiras. Minha mãe, minha casinha. Ai, gente, tá aqui toda moidinha, ela. Ela não é moidinha. Ei, o que eu digo que eu acho que foi esse tempo todo em mim que você passou fora? Sabe o que foi isso? Essa, essa quedinha de pressão que Deus sabe que comemorou a pessoa? Foi falta. Como é o nome daquele filme que a gente gosta, que você me disse esse dia, que é o relógio mais caro, é o... O que tem esse filme rolete, gente? É, pronto, foi esse. Ai, como abre os dentes quando fala, né? E a sua comida predilenta, que você disse que é salpicão. Certo. Tira o sal e fica sal. Eu quero tudo, meu irmão. Lucas é ozado, meu menino. Aqui, ai, porra, porra. De pijama não, bebidão, não é, mulher? Oxi. Peguei seu, sou barra na rua, sou bebidão. Ei, ó, chegou do colégio, almoçou, lanchinho. Quando eu quero um lanche agora, vamos ajudar o papai a dobrar essa roupa aqui? Não sei não, pai. Rapaz, vamos me ajudar, velho, bora. Hã? Sei não. Tá comendo a castanhazinha aí, que tava ali no ventiladorzinho do papai, né? Bora ajudar o pai a dobrar essa roupa aqui agora? Ai, gente, deixa eu dobrar roupa, juro, velho, sério. E o pior é que eu sou chato, gente, que eu só gosto delas assim. Dobradinha, sabe? Que nem loja, assim que dá pra ver peça por peça. Só enjoadinho, vou dobrar roupa, sério. Ó, aqui é a parte das bermudas. Ó, as bermudinhas, tudo assim também, eu gosto. Lucas, e domingo, hein? É chuveiro ou dinheiro, meu filho? É domingo e Recife, vamos para Recife, viu, cara? Ei, vamos embora, né, Lulu? Ó, às 14 horas. Lá tem as 13. Quer dizer, lá tem as 15. Mas às 14 horas chegando, tudo vai começar a acontecer. Gente, vou estar por lá. Lucas, aqui, tudo isso aí, patrocínio da esporte da sorte, né, Lulu? Gente, é por isso que o esporte da sorte é melhor e maior caro de as portas, ó. Tá nos eventos do Lucas, do Carlinho, nas camisas de time, né, Lulu? E, claro, que eu sou um dos embaixadores e vou estar por lá também. E é evento gratuito, isso mesmo. Só depende deles, né, Lulu? Chuveiro ou dinheiro? Isso, e eu vou estar por lá, viu, gente? E aí, Lulu também, toda turma.